Manaus é assim, porque é longe e tem fuso horário. Ah, você vai contar essa história? E tem fuso horário. Então é o quê? Opa, tu é que ele sabe. Você sai pra... Vai chegar a quatro horas em Manaus e sai... É o seguinte, eu fiz o cálculo. Por exemplo, você vai pra Manaus. Eles têm um fuso horário de um... Não tem horário de verão e é uma hora a menos. Então você saiu daqui na terça pra ir fazer show, você chega no domingo, que ainda nem aconteceu. Então é... É muito confuso. Caverna do Dark. Você entra no Caverna do Dark e você desceu em Manaus. É isso. E aí, o meu cartão, a coisa, ficou na minha mala e não tava comigo. E era uma viagem... É o quê? Quatro horas de voo quase. Eu quero comer a porra de um lanchinho. Tem que pagar. Falei, Afonso, você pode passar o cartão pra mim pra eu comer o lanche? Aí o Afonso vai falar... Não, demorou. Quanto que é o lanche, moço? Quanto que era o valor do lanche? Não, mas é o seguinte. Deixa eu falar. Ele tá falando do ponto de vista dele. A gente tentou te perguntar. A verdade. O corredor existe... A verdade existe três pontos de vista. O seu ponto de vista, o meu ponto de vista e o... E a história que a gente espalha. É isso. E a com as piadas. E aí a gente... Eu e o Thiago tava no banco aqui. O Di tava na janela lá. Então é 3-3. Ele lá na ponta. Aí passou... A gente já saiu com uma fome que atrasou. Deu um monte de rolo. Um monte de rolo. Aquele não atrasou. Esse foi aquele perigosíssimo. Que é o quê? Demora uma hora. Não decola o avião. Que fala... Deu um problema numa peça. Vamos ver. Ele fala... A asa tá meio solta. Vamos mesmo assim. Só que aí dá uma hora depois... Não fala que tá solta. A gente vai no mesmo avião que eles ficaram pra arrumar a peça. Como é que eles sabem que arrumou aquela porra? Já tá no cagado. Dá pra ir. Dá pra ir. O cara fala... Não dá pra ir assim. Dá pra ir. É igual quando você tá com pouca gasolina. Fala... Eu conheço a reserva do meu carro. Aí... Eu aqui... Eu e o Thiago aqui. A gente tava com tanta fome quanto ele. Ele acha que é o... O coitado da história. Não. Tava nós dois aqui. Ele lá no canto. Aí eu e o Thiago... É... Vamos comer um bagulho? Vamos comer um bagulho. Passou. Cara, o todinho. O todinho e um misto quente era 23 reais. Caralho. Eu me recuso. Ah, mas você tem muito dinheiro. Tá, mas eu não vou dar 23 reais num todinho e num misto quente. É isso. Aí você decidiu ficar com fome. Aí eu falei pro Thiago. O Thiago falou... Moça, quanto tá? Ela falou 23. Ele falou... Não quero entrar na sociedade da Gol, não. Ele falou isso. Quero entrar na sociedade da Gol, não. Eu só quero um todinho e um coisa. Mas nós já tava voando, com fome. Aí eu falei... Moça, mas na terra? Isso aí é... Tipo, em terra? Eu não sei como é a jurisdição no céu aqui. Mas em terra a gente paga no máximo, caro, 7 reais, moça. O todinho e o misto quente. Daí ela falou... Senhor, mas você não tá em terra. Quer descer pra tentar comprar lá embaixo? Não tem um grau no céu. Ela não falou, mas ela tava com uma cara de... A gente falou... Não, a gente não vai, não. Eu prefiro passar fome. 23 reais. Dá pra alimentar o tabuão da serra. E o pior é que esses caras, assim... Agora com esse lance aí de ter que... Não serve nada comigo. Então, beleza. Mas assim, a Gol começou... A Gol começou com essa porra de tu comprar as paradas. Tá ligado? Pô, eu acho essa porra um pouco um disparate. Por isso que eu gosto da azul. Azul da amendoim. É verdade. Goiabinha. Eu pego quatro goiabinhas. Se o cara decidiu não comer... Tem mais pessoas com fome. Eu queria muito comer. É isso. Ele esqueceu a carteira. Aí, ele fala pra todo mundo que eu sou pão duro. Mas ele não vai falar essa parte. Aí, falou assim, ó... Eu tô com fome. Eu vou querer, moça. E eu e o Thiago falam... Cara, aí o que menos ganha no quatro amigos vai querer? E nós que temos dinheiro não vamos? Aí o Thiago falou... Eu falei, não vamos não. Vamos manter nossa convicção. Nem estamos com tanta fome assim, pô. Falta só quatro horas. O que é bom que já chega com a pressãozinha baixa. Já toma logo um... Come um tambaqui lá em coisa. Aí o Di falou, vou querer. E a mulher preparou tudo. Deu meio fazendo assim ainda. Perdeu, ó... Por isso que eu gosto muito mais dele. Deu a bandeja pra ele. Aí ele fez... Deu o golpe do... Batei aqui. Sabe? Tchau... Não acredito que a minha carteira ficou em terra. Olha... Aí o Thiago já meteu que tava dormindo. Igual foi dentro... Entre idosos no ônibus. O Thiago já meteu... Babando. Aí o Di me olhou. Não deu tempo de eu fingir que tava dormindo. O Di falou, paga pra mim. Aí... Eu não paguei? Mas pagou, nossa. Eu tive que ouvir meia hora. O cara reclamando que pagou a porra do misto quente, mano. E vou dizer mais. Até hoje ele não me pagou. Caralho! Caralho, lembrei desse dinheiro. Vou devolver. O que você quer comer no iFood? Não, eles já vão pagar. Mas no seu programa você dá porra do negócio de jogar quando eu cago. Aqui sem comida. Eu ganhei sua porra também.